Onde o segundo secretário procederá a leitura da área da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são duas horas, quatro minutos. Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta pelo deputado Ana Paula Siqueira, da Rede Solidariedade, a reunião ordinária desta quinta-feira. Esperamos, aguardamos neste momento o início da leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Charles Santos, nas funções de segundo secretário para a leitura da ata. Deputado Charles, um momento. Problemas técnicos aqui com o som. Deputado Charles, precisamos que o senhor verifique a conexão do seu equipamento de áudio. Não estamos te ouvindo, Charles. Deputado Charles. Deputado Charles. Deputado Charles, a equipe técnica está nos sugerindo, aí ele está conectando um outro aparelho. Vamos aguardar um pouquinho. Você acompanha imagens do plenário da Assembleia Legislativa? Deputado Charles, ouvimos bem, boa tarde. Vamos acompanhar a leitura da... Gostaria de solicitar a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, peço desculpas aí pelo imprevisto tecnológico. Ata da 22ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 30 de março de 2022. Presidência dos deputados Agostinho Patruz e Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Rosângela Reis, 2ª secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, 1º secretário DOC, lê a correspondência constante do ofício nº 896 de 2022, e de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei nº 3.600, 3.602 e 3.605 a 3.607 de 2022. Os requerimentos, números, 10.805 e 10.815 de 2022. E comunicação da Comissão de Segurança Pública. A seguir, o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 10.085, 10.805, 10.807, 10.810 e 10.812 de 2022. E da ciência da comunicação hoje apresentada. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que o presidente suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei 3.568 de 2022, fazem uso da palavra para discutir a matéria, os deputados Coronel Sano, Guilherme da Cunha, André Quintão, Sargento Rodrigues, professor Cleiton, delegado Aligrilo e Betão, as deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha e Beatriz Serqueira, os deputados Bartô, Ulisses Gomes e Elismar Prado e a deputada Andréa de Jesus. Após o quê? Tem o projeto, sua discussão encerrada. Nesse passo, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Eli Tarquínio, determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar do falecimento do cirurgião e professor Alcino Lázaro da Silva. Após homenagem póstuma, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado professor Wendel Mesquita, que recebeu o número 1, e uma do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 2, a qual, por conter matéria nova, veio apoiada por acordo de líderes, que foi acolhido pela presidência, que determinou o seu cumprimento. Deixa de receber a emenda número 1, por tratar de assunto não versado na proposição principal, e informa que, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do regimento interno, a emenda número 2 será submetida à votação independentemente de parecer. Há contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cristiano Silveira, Gustavo Aladares, Sargento Rodrigues e Cásso Soares. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O substitutivo número 1, salve emenda, e a emenda número 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 3.568 de 2022, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 2. Isto posto, é submetido à discussão e votação nominal, e aprovado em segundo turno, o projeto de lei 3.382 de 2021, na forma do substitutivo em primeiro turno, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 3.391 de 2021, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha, que recebeu o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 189 do regimento interno, será submetida à votação, independentemente de parecer. A seguir, fazem uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, os deputados Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes e Cásso Soares. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um de sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emenda, e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 3.391, de 2021, na forma do vencido em pelo turno. A continuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei 3.392, de 2021, na forma do vencido em pelo turno. anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei nº 3.417, de 2021, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra, para encaminhar a matéria, os deputados Guilherme da Cunha e sargento Rodrigues. Na sequência, vem à mesa e é submetido à votação nominal, e rejeitado o requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a inversão de preferência na votação, de modo que o vencido em pelo turno seja apreciado em primeiro lugar. Submetido à votação nominal, é o substitutivo nº 1 aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 3.417, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Isto posto, é submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 3.420, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 3.568, de 2022, e 3.382, 3.391, 3.392, 3.417 e 3.420, de 2021. Nesse passo, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados delegado Eli Grillo, João Vítor Xavier, Bartô e Antônio Carlos Arantes. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de logo mais e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 31 às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhora presidente. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, convido o deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, senhora presidenta, deputada Ana Paula, senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje, 31 de março de 2022, estamos no ano da democracia, o ano de eleições gerais no Brasil, onde se debate ideias, projetos para o nosso país, projetos para o nosso Estado, as diferentes alternativas. Tudo isso a ser submetido democraticamente ao voto das urnas. Estamos no regime republicano, portanto, um regime republicano democrático. Essa é a herança que a história nos legou depois de vários momentos de assistir a nossa democracia, passar por vertigens, por crises e até por graves interrupções. Falo isso, senhor presidente, senhora presidenta, senhores deputados e deputadas, porque há uma enorme polêmica, não só sobre o futuro, quando também sobre o passado. O futuro que preocupa, porque muitos temem que possa haver ainda um retrocesso em nosso país. E muitos acham que nesse momento também é que se fazer uma reflexão sobre o passado. E é isso que vem colocar aqui também nesse momento. Uma reflexão histórica absolutamente necessária. Necessária para constatar que o 31 de março foi início de um longo período de uma ditadura militar. Acima de tudo, de uma ditadura, seja ela militar, seja ela civil, seja ela fruto de um golpe democrático, portanto, de um golpe que vem num processo de democracia, seja uma ditadura oriunda de um movimento brutal com derramamento de sangue ou sem ela. Falo isso para tentar, nesse momento, fazer uma reflexão histórica de alguma maneira olhando para trás nos seus 58 anos já transcorridos desde aquele trágico 31 de março onde se começou a caminhada que vai até o Rio de Janeiro, derrubada do presidente no dia 2 de abril e que interrompeu o processo constitucional de 1946. Foi, sem dúvida nenhuma, um golpe de Estado. Podemos dizer que foi um golpe revestido de aspectos de revolução ou de contra-revolução, se preferirem, que o Brasil estava também a caminho de alguns avanços democráticos importantes, reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, reforma que muitos se confundiam com um processo que caminhasse inexoravelmente para o que chamavam de caminhar para um regime totalitário. Não sei se isso seria verdade ou não, mas que houve uma mobilização popular, houve uma mobilização da igreja católica, de vários organismos da sociedade civil, sem dúvida. Foi, portanto, uma intervenção militar brutal que depois caiu numa ditadura, mas que teve esse respaldo, digamos assim, de movimento popular e nisso as forças armadas como hoje lançaram o seu manifesto fazem questão de chamar atenção e os historiadores, mas sobretudo os políticos que refletem sobre os procedimentos históricos têm que entender, diferente até da república, que foi também fruto de um movimento militar sem o mesmo respaldo daquele momento. falo isso para dizer que esses momentos históricos controversos, que houve ou não um movimento popular que respaldou, havia ou não um risco para a democracia, o movimento foi democrático, mas que redundou numa ditadura, isso é defensável, não é defensável? Tudo isso faz parte de processos históricos que não podem nos levar a alguns equívocos. primeiro, não esquecer jamais que a ditadura seja militar, seja civil, sobre de um golpe, seja de uma revolução, seja oriundo de movimentos originalmente a partir do voto ou movimentos originalmente oriundos de quarteladas, de conspirações, são ditaduras inaceitáveis, sobretudo aquelas que redundam em tortura, perda de vidas, que redundam em perda das liberdades, em censura, ou seja, dos elementos que compõem uma ditadura mais ou menos feroz. Temos que lembrar também que esses momentos, seja a ditadura Vargas, do Estado Novo, seja a ditadura militar de 64, ela tinha características também de ter projetos nacionais. Esse reconhecimento tem que ser feito. O Vargas, naquele período, foi trouxe junto conquistas importantes para os trabalhadores, para os avanços sociais da maior relevância e depois até descontinuou avanços democráticos que vieram no bojo da Revolução de 30, que nós chamamos de revolução, mesmo que tenha a vida derrubada do governo, do governo de Washington Luiz, com uma quartelada, com um movimento militar, que entregou o poder aos vitoriosos de 30, que foram Getúlio Vargas e, junto com os gaúchos, os mineiros, os paraibanos, que venceram aquela batalha que se seguiu aqui à fraude eleitoral das eleições presidenciais. Portanto, eu queria diferenciar muito em alguns aspectos isso que se pretende no Brasil de hoje, que se teme no Brasil de hoje. Trata-se de um governo hoje eleito, mas que tem elementos, perigosos elementos de ditadura no seu interior. E que, diferente daquelas outras duas ditaduras, a do Estado Novo, que trouxe uma renovação, uma industrialização do país, uma transformação do modelo agrária exportador para o modelo urbano industrial, que trouxe, inclusive, algumas conquistas sociais importantes, seja o movimento militar, que tinha uma visão de Brasil grande, tinha uma visão nacionalista em vários aspectos, não apenas entreguista, como muitos dizem, muito mais avançado nesse sentido de visão nacional, de projeto nacional, de projeto desenvolvimentista, e trouxe, inclusive, alguns avanços, inclusive, em termos das estatais, de algumas reservas minerais importantes, do desenvolvimento de empresas estatais, na época, Zavali, Petrobras, o nosso sistema bancário, os bancos públicos, tudo isso fez parte daquela ideologia daquele momento. portanto, cabe a rejeição dos processos totalitários, das ditaduras, mas temos que ter as lições também daquilo que cada um trouxe de positivo para ver a diferença de hoje. Um governo militarizado, oriundo de um golpe democrático, vamos chamar assim, se é que pode hoje classificar dessa maneira o golpe que vitimou a presidenta Dilma e que depois teve como sequência uma eleição direta vencida pelo atual presidente da república ao eliminar da concorrência o seu principal adversário, portanto, tem elementos golpistas do próprio processo democrático, como eu disse no início. Mesmo esses regimes que trazem a marca da eleição direta, eles podem ter elementos também da negação da própria democracia, como é o caso do governo atual. mas sobretudo não tem projeto nacional, tem projetos que desmentem inclusive aquilo que algumas questões foram marcas do regime militar de 64, como nacionalismo, defesa das estatais, como foi as 200 milhas, havia um projeto Brasil grande, um projeto desenvolvimentista, havia uma afirmação nacional em relação a uma política internacional, a diplomacia brasileira que se marcava também pela independência, pelo sentido de defesa de princípios nacionais. Falo isso muito à vontade, porque temos críticas duras, esquecer jamais, para não repetir, mas também não podemos fazer tábula rasa de tudo, achar que tudo foi igual, que não teve mérito algum, foi apenas um ato de banditismo, nada disso, as nossas forças armadas, muitas pessoas, muitos daqueles militares, estavam abruídos de sentimentos de afinamento, de estar afinados com o sentimento popular e nacional. Eu costumo dizer que talvez nós deviasse ter datas nacionais para que todos comemorassem juntos, a independência, tiradentes, a república, dia da mulher, o dia da democracia, são sentimentos que marcam a nossa nacionalidade. Devia ter também algumas datas da memória nacional, que alguns podem preferir exaltar algumas conquistas, outros criticar, mas nada fosse proibido, não devia proibir nenhuma manifestação em torno das datas nacionais. Essa é a inovação que propõe aqui nesse momento. As datas nacionais como o 9 de julho, que é comemorado em São Paulo, não é comemorado em Minas. Foi um enfrentamento Minas-São Paulo naquele momento, que era um movimento contraditório, que hoje se exalta com o que tinha o 9 de julho, que eles passaram a chamar com a revolução constitucionalista, tinha elementos fascistizantes graves, tinha elementos integralistas graves ali, de hegemonismo, de racismo, de tudo aquilo, mas que fica a marca que os paulistas pretendem dar ao 9 de julho, que a revolução constitucionalista, defesa da Constituição, do voto direto, isso vale mais do que fazer uma ex-ex-ex-ex- daquele que aconteceu, se aquelas vítimas eram estudantes ou não, se havia hegemonismo ou não, se havia o poder do café, o poder do capital financeiro da Avenida Paulista ou não, enfim, são elementos contraditórios, controversos, Minas Gerais se confrontou com aquele movimento, venceu aquele movimento, enfim, e nada disso, ninguém está aqui querendo desmerecer, foram os lutadores daquele momento, dentre eles, pessoas da nossa Polícia Militar, como os oficiais médicos, Sustelino Kubitschek, JK e Guimarães Rosa, tiveram ali uma disposição de se apresentar como voluntários nessa disputa, são datas da memória nacional, que vale a pena ser, e haver uma reflexão sobre ela, não a imposição disso ou daquilo, não podemos tomá-la como exemplo disso ou daquilo, e agora a manifestação dos comandantes das Forças Amadas do Brasil, tem uma falha grave de passar por cima do que foi a autocrítica necessária sobre os elementos de ditadura que foram exercidos durante aquele período, preferem exaltar os elementos positivos que sem dúvida estiveram presentes também, então não creio que devemos fazer disso um caminho para execrar as Forças Armadas, de maneira nenhuma, são o que eu chamo de datas nacionais, alguns são contra, outros são a favor, merecem ser lembrados e tirar as lições da controvérsia, mas sobretudo de tirar ali algumas questões basilares da nacionalidade, entre elas a democracia, nenhuma ditadura, por mais que tenha tido elementos positivos, como ocorreu no Estado Novo, como ocorreu no regime militar, não pode justificar a liquidação, a morte das liberdades públicas ou das liberdades individuais, mas nada justifica também fazer uma espécie de demonização das pessoas que ali participaram, de proibir as pessoas de manifestar opiniões diversas, ressaltar alguns aspectos ou outros aspectos, falo isso muito à vontade, que nós já nos preparamos para um momento novo no Brasil, com o presidente Lula reassumindo com a grandeza que ele teve em seu primeiro governo, seu segundo governo e o governo da companheira Dilma, que nunca tiveram como meta de seus governos um embate com as forças armadas, desarmar o Brasil, pelo contrário, foi ali que houve uma valorização das carreiras militares, que houve também um fortalecimento da nossa aeronáutica e da nossa polícia, da nossa polícia judicial, enfim, dos Estados Unidos, com as forças armadas em geral. Portanto, fica aqui. Hoje, 31 de março, é um dia da democracia, ou seja, em todos os sentidos, que opiniões divergentes apareçam, mas, sobretudo, que se haja uma afirmação única de todos os brasileiros em defesa da Constituição, isso está também no manifesto dos comandantes militares de hoje, defesa da Constituição daqui para frente, defesa das leis, defesa das liberdades, defesa da hegemonia do povo na definição dos rumos de nosso Brasil. Tenho tido. Muito obrigada, deputado Virgílio Guimarães. com a palavra o deputado Bruno Engley. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde à senhora, boa tarde a todos os colegas e a todos aqueles que nos acompanham. Quero até parabenizar, estava ouvindo atentamente o discurso do deputado que me antecedeu, a defesa que ele faz de que todos têm o direito de defender suas posições. Eu imagino, inclusive, que as nossas posições acerca do 31 de março sejam bastante diferentes, no meu entender, uma data que foi importantíssima para o nosso país, onde evitamos uma grave ameaça, uma ameaça comunista e os militares, juntamente com o Congresso Nacional que derrubou o presidente João Goulart no dia 2 de abril, acabaram evitando que aí sim o Brasil entrasse para o rol de ditaturas autoritárias, comunistas, como a gente viu em outros países, infelizmente, ao redor do mundo na década de 60, 70, até o fim da União Soviética. mas não é sobre isso que eu quero falar, senhor presidente. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos vivendo hoje um momento de muita gravidade, um momento onde a nossa democracia é cada dia mais desrespeitada flagrantemente por aqueles que deveriam defendê-la. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, a oposição e a esquerda esperneou dizendo que ele era antidemocrático e que ele ameaçava a nossa democracia. Mas a pessoa mais democrática no Brasil hoje que se atém às quatro linhas da Constituição se chama Jair Messias Bolsonaro. E a ameaça que nós sofremos vem daqueles que deveriam ser guardiões da Constituição a alguns ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. O deputado Daniel Silveira que goza de imunidade plena para todas as suas palavras, votos e considerações está sendo mais uma vez perseguido pelo seu discurso, pela sua ideia. E a gente vê um apequenamento do poder legislativo. Não me surpreende a atitude autoritária do ministro Alexandre de Moraes porque ela é reiterada, mas me surpreende negativamente mais uma vez a covardia do presidente da Câmara Arthur Lira que se nega a pautar a sustação dessas medidas que são completamente ilegais. A Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de sustar esse absurdo que está acontecendo com o deputado Daniel Silveira, mas simplesmente não o faz. O senhor Arthur Lira lavou as mãos, disse que não é com ele, pediu que o Supremo julgasse e que nada faria. O deputado Daniel Silveira tomou uma atitude política em protesto de ficar no Congresso Nacional para evitar de ser tornozelado. Isso não é algo que lhe traz liberdade, pelo contrário, ele ficou confinado no Congresso Nacional, mas era um gesto, um protesto para que o presidente Arthur Lira viesse a pautar e para que o plenário pudesse se manifestar sobre a sustação ou não do absurdo que está acontecendo. Mas o ministro Alexandre de Moraes de maneira covarde foi no bolso, foi na família e estabeleceu uma multa diária de 15 mil reais caso o Daniel não acatasse. O Daniel tem esposa, o Daniel tem filha, ele não pode deixar uma dívida para elas porque ele não tem dinheiro de corrupção. O crime dele é opinião. Então o Daniel será tornozelado hoje atendendo a uma decisão ilegal de um processo que é viciado em seu início, pois o ministro Alexandre de Moraes é acusador, julgador e vítima em um mesmo processo, o que vai completamente contrário à nossa Constituição e ao nosso ordenamento jurídico. Mas a Câmara dos Deputados, através de seu presidente Arthur Lira, tem o poder de acabar com esse absurdo. Por isso, eu venho aqui hoje como parlamentar dessa Assembleia fazer um apelo aos parlamentares federais e aos seus presidentes. Não apequenem ainda mais o poder legislativo, não coloquem o nosso Congresso e o nosso país de joelhos para atitudes autoritárias, essas sim, antidemocráticas e profundamente ilegais. Isso não é uma defesa do deputado Daniel Silveira, isso é uma defesa da nossa democracia, da nossa liberdade e do nosso país. Somos todos Daniel Silveira, é a nossa liberdade que está em jogo. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do artigo, do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, nos requerimentos de número 10.816 e 10.817 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno em 31 de março de 2022. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Assuntos Municipais, reunião extraordinária, 30 de março de 2022. Comissão de Transporte, reunião extraordinária, de 30 de março de 2022. E Comissão de Defesa do Direito da Mulher, reunião extraordinária, em 31 de março de 2022. Ciente e publique-se. A presidência encerna a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de terça-feira, dia 5 de abril, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira, conduzida pela deputada Ana Paula Siqueira da Rede Solidariedade. Na reunião, o deputado Virgílio Guimarães do PT lembrou que hoje, 31 de março, completam-se 58 anos do golpe militar de 1964 que deu início a duas décadas de ditadura no Brasil.